Olá, eu sou a Maria Fernanda Temporal, coordenadora dos cursos de saúde do UNI Curitiba. Estou aqui para lhe fazer um convite especial. Venha conhecer o local onde você dará início às suas atividades profissionais, a Clínica de Odontologia do UNI Curitiba. A Clínica de Odontologia do UNI Curitiba A Clínica de Odontologia do UNI Curitiba Aqui você tem toda a estrutura necessária para desenvolver todas as atividades práticas relacionadas ao seu curso, através do atendimento da comunidade acadêmica e da comunidade externa. O nosso currículo integrado lhe proporcionará a melhor experiência de aprendizagem. Venha conhecer o curso de Odontologia do UNI Curitiba.